Agora sim, para iniciarmos o sorteio da Loto Mania, peço a Tainara que faça a liberação manualmente das colunas do suporte em cima do globo número 4. Conforme reza o nosso protocolo de sorteios, ou seja, o protocolo de sorteios das loterias caixa. Muito bem. Obrigado, Tainara. O globo ligado, devidamente carregado, com as 100 bolas numeradas de 01 a 00, sendo que 00 representa o número 100. Começando o sorteio da Loto Mania. Sorteio do concurso 2323. Boa sorte para você, vamos chamar o primeiro número. Bola amarela número 52. Amarela 52. Bola rosa número 66. Bola rosa número 66. Rosa 66. Bola marrom número 14. Marrom 14. O sorteio está só começando. Boa sorte para você. Bola cinza número 48. Cinza 48. Bola marrom número 24. Bola marrom número 24. Marrom 24. Foram sorteados cinco números. Faltam 15. Você ainda tem muitas chances. Bola preta número 27. Preta 27. Está anotando? O globo segue girando. Vamos seguir sorteando na Loto Mania. Bola cinza número 18. Cinza 18. Bola amarela número 12. Amarela 12. Loto Mania com sorteios às segundas, quartas e sextas, sempre a partir das oito da noite. Bola rosa número 56. Rosa 56. Como é que você está indo, hein? Este prêmio pode sair para você hoje. Bola vermelha número 61. Vermelha 61. Foram sorteados dez números. Ainda faltam dez. Loterias caixas. Já pensou? Bola verde número 83. Verde 83. Na Loto Mania você ganhou com zero acerto. ganha também a partir de 15 acertos. Bola marrom número 84. Marrom 84. Já acompanhamos os sorteios da Mega Sena da Quina do Super 7. Agora você conferindo o Loto Mania. Bola vermelha número 81. Vermelha 81. Na sequência tem loto fácil. Boa sorte para você que apostou. Bola vermelha número 41. Vermelha 41. Calma, você ainda tem chances. Mais um número chegando. Bola marrom número 94. Marrom 94. Agora, foram sorteados 15 números. Faltam cinco. Bola rosa número 86. Rosa 86. Pode chamar que a sorte vem. Vem, sorte. Vem, sorte. Bola branca número 70. Branca 70. Bola laranja número 19. E aí está marcando. Laranja 19. Bola verde número 73. Verde 73. Pode ser agora. O globo segue girando. Vamos chamar. O vigésimo e último número da Loto Mania. Bola amarela 02. Amarela 02. E os 20 números sorteados no concurso 2.323 da Loto Mania foram. Confira comigo. Auditoras, confirmo? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Mania realizado, validado. Era o que você esperava. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.